Meu senhor, eu tive um sonho Que não foi do teu agrado Sonhei que eu dava fuga nos rem Em cima do AF, todo bem trajado Nesse sonho Eu tocava o foguetão Só de peão pela favela Eu botei na garupa o abetão Tipo o osse Grau e corte na favela Em um tudo as duas rodas O dono do toque sem dar brecha Sem pra mil Igual a que eu vi de longe Salve, salve rapaziada Do canal começando Mais o vídeozão aqui, mano O vídeo eu estou trazendo esse GTAzinho Motovlog do Fael O download desse GTA vai estar lá nos comentários fixados Os downloads vai estar tudo Em curta a net Beleza, pra quem não sabe baixar Ou instalar esse GTA no seu celular Vai estar aparecendo um card aí na tela pra vocês Ou vai estar no primeiro link Da descrição do vídeo Um tutorial ensinando passo a passo Beleza, rapaziada O crédito do criador Também vai estar na descrição do vídeo Que é o Fireplace O moleque que fez esse GTA Tá de parabéns, rapaziada O moleque é muito brabo Então eu quero ver geral Quem não conhece Quem não é inscrito No canal do Pivete Já passa lá, certo, rapaziada E é isso aí, ó Tamo aqui na quadra do grau Naquele jeitão, rapaziada Tá ligado? E já deixa o likezinho pra nós aí Já se inscreve no canal E ativa o sino de notificações Pra não estar perdendo nenhum vídeo Certo, rapaziada? Bom, pra estar pegando carro Moto Skin, rapaziada É muito fácil É só você vir aqui, ó Nesse nome Fireplace Tá ligado? Arrastar o dedo de cima pra baixo Assim, dessa forma Pera aí Aí, ó E up e sobe Dá o desce Pra selecionar o mod É só clicar no meio da tela, rapaziada Então vamos estar mudando aqui De personagem, beleza? Vamos estar mostrando Todos os personagens Que tá tendo nesse GTA aqui, rapaziada Olha o moleque correndo lá no fundo Os homens tá atrás Ó, tem um Juninho aí Tá ligado? Ó ele de novo Também tá tendo esse cara aqui, ó Rapaziada De motovlog Muito chave, pivete Isso é louco Rapaziada Só tem as melhores skins Nesse GTA, rapaziada Dá uma atenção Presta atenção Ó, ó essa aqui, rapaziada O maluco aqui, ó Pra curtir uns bailes Naquele jeitão Pique SP, ó Medusa na cabeça Tatuagem nas costas Na frente Isso é louco E também tá tendo esse cara aqui, rapaziada De motovlog, tá ligado? Que tá escrito em grau e corte Na sua camisa Isso é louco Qual que é pisão do mano, filho? A viseira Nem dá pra ver nada E aqui nas costas dele Tá um nome Alguma coisa E lealdade, rapaziada Não sei que nome é, certo? Mas pra selecionar Em primeira pessoa É muito fácil Vai tá girando Analógico e trocando de arma Dessa forma, rapaziada E é isso aí, ó Demorou de trazer Os vídeos aí, tá ligado? Pro canal Mas foi por conta de que Que eu tava Fazendo GTA pra vocês, tá ligado? Soltei 4 GTA, mano Pera aí Deixa só Aí a localização aí, rapaziada Ó Pra quem não sabe É a localização Dessa quadra aqui, ó Tá ligado? E é isso, ó Soltei 4 GTA Esse mês aí pra vocês, tá ligado? Mesma coisa de antigamente, mano Só tava um vídeo por semana Tá ligado? E é isso aí Eu soltei 4 GTA meu, mano Se você não viu ainda Tá ligado? Vai tá aparecendo uns Uns cardzinhos aí pra vocês Tá ligado? Ou se não você entra na aba De playlists Meus GTA Aqui no canal, tá ligado? Que você vai ver todos os meus GTA aí, mano Que eu modifiquei, tá ligado? E é isso aí Vamos tá então trocando aqui de moto, rapaziada Aquela primeira ali foi a BMW S1000RR Tá ligado? Então A próxima motinha aqui é o cavalo de Troy, ó Toda preta zona Isso aí, louco, filho A bichona tá naquele jeitão, rapaziada Pra tá dando aquele espião noturno, ó Isso aí, louco, pivete Imagina aí Ser de pirro De quebradinho aqui, ó Todo dia, de noitinha Toma Só os grauzinhos O cara já tá como Preparado aqui já, né, rapaziada Com o capote ali, ó Capote, pra quem não sabe É blusa de frio, tá ligado? Aí, ó Capotezinho Ixi, filho Olha os homens aqui, rapaziada Deu ruim pra nós, pivete Ó Mais outro aí Vai vir na bota, rapaziada Vamos meter fogo aqui, ó Na contramão Vixe, pivete Já logo tem uma blitz aqui, ó Danada Vamos passar como? No grau aqui, ó E eu quero que eles venham na bota Se eles conseguirem pegar, tá ligado? Se não conseguir Tá ligado? É isso, pivete Mas é ruim de pegar nós, rapaziada Nós é o toque Vai vendo Olha lá A estrelinha até sumiu, rapaziada Porque ele sabe que não vai pegar o pai Esquece É isso aí Vamos pegar a próxima moto aqui, rapaziada Próxima motinha aqui, ó Motinha um cara aí, filho É um foguetão, ó Toma Xjotão aqui, ó Chega a tá com o bagulho quebrado ali na lanterna De tanto da grau Tá ligado? Sem rabeta, rapaziada Só tá com o iluminador E tá sem retrovisor, filho A bichona tá naquele jeitão Tá ligado? E é isso aí Vamos tá subindo no grau aqui, ó Bora ver se ela sobe, rapaziada Toma Vamos na lenta, hein Pra ficar chave Vai vendo Devagarzinho aqui, ó Só acelerando, ó Toma Vamos tá dando quebrão aqui, rapaziada Se liga Ó Puxou, ó Puxou, cortou e raspou Segura, pivete Esquece O pai tá naquele jeitão Ó o grauzão, filho Tá maluco, rapaziada Respeito que o pai tá ao toque hoje Coca-Cola e corra Ó Toma Sério, louco, rapaziada Mano Tinha até esquecido de falar também no começo do vídeo, tá ligado? Mas esse GTA aqui também tá contendo carros, beleza? E todas essas modas aqui que eu tô mostrando pra vocês Tá contendo um ronco modificado, beleza? É, então é isso aí Ó os homens aqui em fundo, rapaziada Encarando pra nós, ó Já é isso, filho Vamos tá então aqui mostrando a próxima moto pra vocês Que é o XJ, tá? É a Ronet, tá ligado? Ó os detalhes dessa moto, rapaziada Vamos tá brilhando, ó Vamos tá colocando o brilho aqui dessa moto, rapaziada Fiquei uma semana sem gravar vídeo Já tô me embolando tudo, filho Pra gravar Ó A bicha parece que tá com polimento, rapaziada A moto tá bem detalhada, mano Todas as modas, pra falar a verdade Tá ligado? Bem modificada Sem nenhum bug Isso é louco, viu? Isso sim, rapaziada Que é um cara que modifica a GTA certinho, mano E o GTA dele As modas tá tudo contendo um ronco certinho, tá ligado? Tá contendo os carros Que Tá bem completinho, mano Só faltou uma favelinha, tá ligado? Mas Tá de quebrada, rapaziada Vamos tá montando Vamos tá mostrando outra moto aqui, rapaziada Pra vocês Que é a F800, rapaziada F800 tinha andado na sumida aí, ó Mas a bicha não tá de volta aí Agora o moleque colocou, ó Cê é louco, filho Pra quem não conhece o trampo do pivete, mano Passa lá, tá ligado? Porque É um moleque que deveria ter Bastante visibilidade aí, tá ligado? Com GTA modificada, rapaziada Eita, pega E ele só traz GTA de CMB, rapaziada Outra blitz aqui, mano Logo Deixa eu desativar esse brilho aqui Porque a moto fica tremendo, mano Ó Chama Vamos passar aqui na blitz de novo, rapaziada Porque eu nem sabia que tinha essa blitz ali, ó E acabei batendo Bora lá Agora nós temos que mostrar que nós é Bagulho doido Se liga Quebrão aqui, ó Segura Ó Oxi Mas É mesmo? Cadê a blitz, pivete? Agora Oxi Bugou, rapaziada E ela de novo? Ó E batindo de novo, filho Ah, não, hein Parou, parou, parou Parou que eu tô passando vergonha, rapaziada Toda hora batendo Oxi, vamos tá trocando de moto aqui, então, rapaziada Cê é louco, filho Tô batendo toda hora Tava mandando os grauzão Tudo chave Agora eu comecei a bater Não, peraí Eu não vou embora agora, não Vou mandar mais outro grauzinho aqui, filho Não vai ficar desse jeito não, rapaziada Cê é louco, hein Peraí Oxi, tá viajando, hein Ah, essa blitz tá tirando Com a nossa cara, rapaziada Bora, bora mostrar Que nós é chave no bagulho, filho Ó, segura Vou até passar devagarzinho aqui, ó Pra vocês verem que o bagulho Eu sou o dom do toque, filho Segura, pivete Ó Não é calma Esquece, filho Ainda dá aquela olhadinha aqui pra trás Vou passar de novo Porque eu sou ousado Toma Ó Pra tirar a onda com a cara dessa blitz Porque nós bateu duas vezes nela, tá ligado? Ela achou que nós não íamos passar No grau de quebrada não, né Tá ligado, pivete Rapaziada, GTAzinho tá muito bravo, filho Quem não baixar, mano Tá perdendo tempo, tá ligado? Por quê? Se liga Ó os grausão que eu tô mandando com as motos, filho Se liga Ó No pé no banco, filho Esquece Vamos entrar dentro da quadra aqui agora, filho Vou entrar dentro da quadra no grau No grau, pivete Onde que nós começou o vídeo nós vai acabar Segura, ó Ó Cê é louco, pivete Quem não baixar tá perdendo tempo, rapaziada Cê é louco, filho Bom, vamos tá mostrando aqui então Os carros que tá tendo nesse GTA, rapaziada É só vir aqui em carro e espalda, tá ligado? Aí, ó Tem essa setinha aqui pro lado esquerdo e direito Aí cê é só clicar e segurar, mano Que ela vai passando, tá ligado? E se você quiser algum carro É só clicar no meio da tela aí, ó Na cabeça do personagem Tá ligado? E é isso, filho Tá contando três carros aí, rapaziada No GTA, o GTA tá bem completinho Beleza? Com carro skin, modificado Com um monte de parada, rapaziada Só faltou a favelinha Mas é isso, né, filho? É pro GTA ficar leve Pra caber no celular de todo mundo E é isso Quem não souber baixar Primeiro o link é na descrição do vídeo E quem quiser baixar, mano Corre lá nos comentários Vai tá lá o APK A data Tudo certinho pra vocês Certo, família? Deixa o likezão pra nós Se inscreve no canal E fique com Deus, rapaziada Espero vocês aqui no próximo vídeo Certo? Naquele jeitão E é isso Não esquece de ativar o sino E notificações também, rapaziada Porque o YouTube Tá ligado, né, filho? É isso, rapaziada Esquece Tamo junto Valeu, fui!